Veja só, Rosia, o que você achou? O que é isso, Troll? Acho que a resposta é óbvia, Rosia. Esse é o meu carro novo. Ah tá, Troll. Conta outra. Você não acredita, Rosia? Quer mesmo que eu te responda, Troll? O que eu posso fazer para que você acredite em mim é na sua vadia. Que tal dar uma volta nesse seu suposto carro novo, Troll? Er, dar uma volta do carro cansa muito e prefiro evitar fazer coisas que vão me deixar cansado. Isso só prova que esse carro não é seu Troll. Você está muito enganada, Rosia. Esse carro é meu sim, sua vadia. E você não tem como provar que eu estou mentindo. Ei você, o que você está fazendo perto do meu carro novo, hein? Er, esse é o meu motorista particular. Diga isso para a vadia da Rosia. Motorista particular? Motorista particular uma porra. Saia já de perto do meu carro antes que eu chame a polícia seu sujeito careca e feioso. E agora, Troll? O que você me diz, hein? Puta que pariu. O que você me diz, hein? 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 O que você me diz, hein?